E vai deixar a cadeia hoje um dos principais traficantes do Rio nos anos 90. Celsinho da Vila Vintém estava preso desde 2002. Ele é apontado como um dos fundadores de uma das principais facções criminosas do Estado. Entre 2002 e 2017, Celsinho da Vila Vintém cumpriu pena no Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. Ele tinha sido condenado em primeira instância há 15 anos no regime fechado. Há cinco anos, voltou para o Rio e estava no complexo penitenciário de Gericinó. Agora responde ao novo processo. Ele é suspeito de ter comandado, de dentro da prisão, a invasão à comunidade da Rocinha em 2017. A saída de Celsinho da Vila Vintém do sistema prisional estava condicionada a que ele não tivesse mais pendências na justiça, para poder responder em liberdade. E foi isso que constatou o juiz Marcelo Rubioli, da vara de execuções penais. A prisão de Celsinho da Vila Vintém, que durou até hoje, está relacionada com outra investigação do Ministério Público, que tem como alvo principal o delegado Maurício Demétrio, acusado de envolvimento com o jogo do bicho. De acordo com o MP, Demétrio teria negociado a transferência de Celsinho para outro estado, o Paraná, com o objetivo de favorecer os negócios do bicheiro Fernando Inácio. O nome de Celsinho, no episódio da invasão da Rocinha, teria sido incluído no inquérito, com a suposta ajuda de outro delegado, Antônio Ricardo Lima Nunes, que era o titular na delegacia da Rocinha.